Presidenta que hoje anunciou medidas para melhorar a educação no país. Entre as ações estão a criação de cinco universidades federais, além de 41 campi de instituições federais. A presidenta também assinou o decreto de convocação da terceira conferência nacional de educação. A criação das cinco universidades federais e a inauguração dos 41 campi de institutos federais fazem parte da estratégia de levar o ensino superior também ao interior do país. Os representantes de entidades educacionais e estudantes presentes à cerimônia comemoraram os avanços no setor. Os avanços nos últimos anos teve como base o diálogo do governo com a sociedade civil. Por isso que nós, do Fórum Nacional de Educação, dos Fóruns Estaduais de Educação, dos Fóruns Municipais de Educação, consideramos muito importante a assinatura do decreto de convocação da Conai 2018. Queremos continuar dialogando com os municípios e as escolas através da Conferência Municipal de Educação. Queremos continuar dialogando com os estados, distrito federal, com as conferências estaduais e distrital de educação. Queremos sistematizar todas as propostas vindas do Brasil com a etapa nacional da Conferência Nacional de Educação. E neste momento de exceção, nunca antes sequer imaginado por nossos mais criativos personagens, não só o mandato da nossa presidenta está em jogo, mas toda a nossa concepção de educação pública. Muito tem se falado sobre qual o papel do Estado. Quais as responsabilidades do Estado? Realmente o Estado tem de ir ao encontro de políticas sociais como educação? A resposta para nós é e sempre será sim. Nós, reitores das universidades federais, sabemos o que foi a revolução neste país para o ensino superior brasileiro, com a entrada do presidente Lula e com o seu governo especialmente, trazendo, portanto, esta ampliação e esta consolidação, e mais, o respeito e dignidade para as universidades federais que antes não tínhamos. As cinco novas universidades federais serão as de Catalão e de Jatai, em Goiás, a Delta do Parnaíba, em Parnaíba, no Piauí, a do Norte do Tocantins, em Araguaína, Tocantins, e a de Rondonópolis, Mato Grosso. As cinco novas instituições federais anunciadas pela presidenta Dilma Rousseff nesta segunda-feira vão se somar a outras 63 universidades federais existentes em todo o país, sendo que 18 delas foram criadas a partir de 2003. Para o ministro da Educação, Aluísio Mercadante, os anúncios fortalecem o tripé da educação brasileira. Eu queria começar dizendo, presidente, que nós tivemos avanços extraordinários, seguramente o período de maiores avanços na história da educação brasileira ao longo desses 13 anos. Acesso e inclusão na escola, permanência e qualidade. Esses três princípios estão presentes em todos os esforços, em todas as políticas que nós implementamos. Essas cinco universidades, elas completam um imenso esforço que nós fizemos para interiorizar, para interiorizar universidades no nosso país. Acesso e inclusão na escola, permanência e qualidade. Acesso e inclusão na escola, permanência e qualidade.